pai seguinte você tem uma missão agora tô indo aqui na casa de uma nordestina que nós vai levar para a mansão maramba só que já tem que ter que menina vocês tem que ajudar ele para não cair no golpe vai deixar mas já sabe dos golpes né não sei dar pra ninguém não pergunta para as meninas aí se elas conhecem você sabe onde fica a casa do toguro é o menino tudo bom vocês sabem que mora aqui toguro como vocês sabem eu tô vendo a sua cara que vocês sabem oi oi então beleza vou dar uma procurada aqui e uma japinha você conhece a japa meu deus tamo junto vou ver se eu acho aqui mas muito obrigado a desculpa naquela coisa que eu mando e eu tô aqui a quebrada não é legal não pergunta se conhecer menino do emburro mas já fica lá fora para receber ela guardar a mochila seja cavaleiro lá quando tá gravando aqui ó te posso dar um beijinho na mão e você me fala o que que é o mundo vai ser uma armada fala que você é o toguro fala para ela aperta a campanha lá tá e tem a campanha aí pai e a gente vai dar isso aí a pergunta para a tia li se ela conhece o toguro pai que o gulha é a cara do tia não conhece não é da forma o gulha é o lucho agora deixa o one piece põe aí one piece one piece é lucho e legal eu vou deixar a mão pai e aí e aí E aí, minha filha, tá bem? Tô ótima, uma recepção dessa. Meu Deus, olha lá, tá esse menino. Cadê? Deixa eu ver, pai. Eu tenho, eu tenho. Olha a mão dela, pai. Olha a mão dela, a mão vermelha, pai. A mão. É bonita, não é? Tchau, amor. Você me sauda. Cuidado, eu tô com ela. Ei, pai, pergunta, peraí, peraí, peraí. Pergunta se ela é solteira, pai. Se ela é solteira. Mano, vem ainda. Você vai solteira? Eita, pô. Vamos levar, vamos levar, bora. Tu quer ir? Manhã nós conversa. Mas e tu, minha filha? É nordestina? De sangue puro? É, eu sou baiana. De sangue puro? De sangue puro. Solteira? Braba, solteira. Vai cuidar de nós? Graças a Deus, sempre. Meu Deus. Para de orar pra ela com esse lugar, mano. Linda, doida. Linda, linda, linda. Olha, olha ele. Eu também gostei. Por que que o seu apelido é Japinha? Oi, oi, oi. Eu não dou golpe. Não? Eu sou amorzinha. Eu só caio nos golpes. Eu só caio nos golpes. Cuidado, hein, que aqui cai fácil. Eu tô achando a pena. Eu tô achando. Eu já tô. Eu também tô. Não, eu tô murei. Que tô o quê? Deixa de coisa. Meu Deus. Gente, também eu tô achando por mim. Aí é foda, né? Vocês vão perder. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, mas nós. As meninas ganharam. Abriu aí, pai? Cheirosa, hein, mano? Cheirosa mesmo. Que nordestina, hein? Oi, né? Prazer. Sophie. Sophie. Polonesa. Polonesa. Esse perfume é maravilhoso. É o Olympia, né? Gostou? É o meu perfume também. É muito bom. E seu apelido é Japa? Por que Japinha? É Japinha. Porque são uma mistura. Um olhinho puxadinho, né? É um olhinho puxadinho. Uma baiana de olho puxado. Isso é diferente, hein? Uma nordestina com o japonês. É uma mistura grande. Eita, meu Deus. Meu, vocês vão matar esse menino? Já tem uma chapinha na casa? Não tem. Ainda não tem, né? Tá vendo? Tem polonesa. Tem tudo, né? Agora tem uma japa. Agora tem uma japa. É. O que você achou da recepção? Pai, você fez a pergunta pra ela? Achei maravilhosa. Qual a pergunta, mãe? Você fez? Você é linda, hein? Não tem um fofinho. Tá vendo, porra? Ela me chamou de fofinho. Não, pai. Mas é, porque você é linda mesmo. Meu Deus. Vai morrer. Nada não, não deu. É. A gente tá fazendo. Não, pai. A gente quer dizer que você é aqui. Não. Não. Eu só não tô neuna. O quê? Como é que é? Eu tô com essa roupa, pôrra. Eu tô com essa roupa, pôrra. Ajuda aí, pôrra. Tu tá calada, hein? Pergunta, pai. Vem cá, vem, porra. Eu tenho soltura, pôrra. Tá solteira, né, comadre? Tô, amor. Tô solteira. Tá? Aham. Tá atrás de um... Algum cara, assim, quer não ficar musculoso. Hum, gostei. Baixinho, maguinho. Gosto. Matuto. É, aí sim. Vem cá, vem com a questão, matuto. E um tatuado, não? Ai, tatuado... É, eu tô com a mulher, hein? Eu tô com a mulher, tá vendo? Como é que é que eu converso com a mulher, pôrra? Tu fica dando em cima também, pôrra. Não, eu tô dando em cima, não tô perguntando, pôrra. Tu pega um tatuado, eu tô tatuado com a mulher. Eu tô tatuado com a mulher. Tá vendo? É, 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 divino. Não tá vendo? A questão de mãe cabe sempre mais. É, é, é. Eu pensei... Já chegou dando golpe no cabelo, tá vendo? Chegou dando golpe. Não, por amor de Deus, ó. É, eu tô com a mulher, cara. Tá nervoso, mas pôrra? É, claro. Lembra aquele negócio que eu falei pra você escolher uma menina? Sim. Eu escolhi uma, pai. Foi? Eu quero que você dê opinião. Ô, Japa! Pô, opinião sincera, pai. O que você achou da Japa, pai? Oi, bebê. Meu Deus, não fala bem, você vai matar esse menino, Deus do céu. Oi, bebê, tudo bom? Essa situação é toda doça, né, pai? O que que... Ai, eu queria conhecer ele. Eu tinha visto esse story, João, que ela começou, hein? Foi tão fofinho. Meu Deus. O que que é? Pô, foi você. Eu vou tentar de criar. Pô, foi você que é toda... Pera, deixa eu só falar uma coisa pra ele, vem cá, pai. Ali, ela mata... É de... É frio, irmão, só vai. É de barba. Pô. Ela mata... Meu Deus, ele vai matar nós, pai. Aí você me fala. Vai conversando com ela no meu minuto, vai lá, vai. Chega aí, já. Mano, vai matar o... Mano, esse é o cara que mais gosta de moeda do mundo, parceiro. Vai matar o cara. Parece um menino, amor. Tá de botão. Ficou tímido, pai? Oi, chifrato. Não, não. Eita, comeu na onde? Aí. Não, mas a questão, pai, conversa com a mulher, vê... Vê... Vê que analisa... Você gosta comigo. Meu Deus. Eu dou deus. Eu dou deus. Eu dou deus. Uma mulher bonita, amor. Meu Deus. O que você acha? O que eu acho? Gostei. Jura? Jura? Eu gostei de você também. Meu Deus. Aí você vai me matar também, né? Ai, meu Deus. Não dá de crer. Pão, 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 pão pra cima. É disso que eu gosto, gente. Olha, é disso que eu gosto. Pai, de zero a dez, pai. Manda os por... Hã? Zero a dez. Onze. Por quê? Onze, porque é um milho dela. Um onze, eu tô... Um onze. Pai, não aperta muito não, pô. Deixa ela ali, bora, bora. Chega, chega, chega. Agora é a tua missão de arrumar... Você tem aquela missão ainda? Sentiu? Eu vou te apresentar outras duas amigas ali. Chega aí. Polonesa. Conhece o Bruno? Conheço, pão. Tudo bem? Polonesa. Não tava nem um... O que que foi, pai? Ele não joga nem um rosto pra beijar assim, né? Ele ficou reto, seu polo, meu, pô. Mostra, irmão. Mostra o tamanho da língua pra ela. Porra, rapaz. É isso que fez a gente botar esse dedo, viu? Capê, ele é um monchal. E você conhece a Sofia? A Sofia, pai. Sofia é uma gata. A Sofia é uma doçura, gente. Tudo bem, meu amor? Uma doçura. Você tá cheiroso, hein? As mulheres dizem assim, né? Que elas preferem um feinho cheiroso do que um bonito que é doente. Tá gostoso no Nordeste, pai? O Nordeste é um feinho cheiroso, né? Tá gostoso no Nordeste? Tá gostoso no Nordeste? O Nordeste é uma doçura. O Nordeste é o povo acalorado, maravilhoso. Onde a gente chega. O povo querido. Ah, é. Vamos falar disso. Olha o que eu achei aqui, ó. Pera aí. Olha aqui, ó. O que eu achei ali. O homem tá estourado. O celular, o que ele falou? Você viu? Só tira um, tira um. Você tá estourado? Não, o homem ali, ó. Que homem? Aqui, ó. Tem cinco homens ali. Que homem? Que homem, velho. Que homem, velho. Que homem, velho. Que homem, velho.